Terça-feira, 15 de julho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Estudos apontam que falar inglês ou espanhol já não é o suficiente. Na UPF Idiomas, o alemão e o italiano também estão entre os mais procurados. No estúdio nós vamos conversar com a coordenadora do projeto Rondon, projeto que está com inscrições abertas. A próxima missão vai ser na Paraíba. E ainda, ter uma dieta à base de verduras e legumes ajuda a prevenir a hipertensão. Mas esta é uma prática de pouca gente. O Brasil está no quinto lugar no ranking da obesidade. E para falar sobre este problema, nós vamos conversar aqui no estúdio com o médico gastroenterologista Ricardo Luiz Zangli. Bom, então, continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Desde 2004, o Centro de Línguas da Fundação Universidade de Passo Fundo, UPF Idiomas, oferece cursos em sete línguas estrangeiras para a comunidade regional. São cerca de 700 estudantes por semestre. Um idioma que já não é tão distante de nós brasileiros, não é mesmo? Afinal, esta Copa deu alemão. Mas não foi por isso que o Marcelo, que já fez inglês na UPF Idiomas, está cursando a língua germânica. Falar um idioma é essencial, mas o que diferencia no mercado de trabalho é o conhecimento de mais de uma língua. Para o Marcelo, é um desafio. Justamente pelo desafio de aprender alemão, como eu já tinha o inglês, então escolher uma terceira língua, então eu escolhi aquela que não teria muito contato com o dia a dia e que seria mais desafiadora para aprender. Alunos dos cursos de alemão e italiano estão finalizando o semestre. Aqui, uma prova. São vários os motivos que atraem os estudantes e profissionais aos cursos de língua estrangeira. Porque como eu sou descendente de italianos, achei interessante resgatar essa cultura e pretendo ir para a Itália, passar alguns 15 dias, um mês, para aperfeiçoar depois. E também porque a gente fez a cidadania italiana, então para somar na cultura. O curso de italiano é oferecido em parceria com a ATIRS, Associação Beneficente de Assistência Educacional do Rio Grande do Sul, entidade vinculada ao consulado italiano. Por isso, o curso se torna mais acessível. No caso da Bruna, que tem uma agência de viagem, o motivo de aprender o italiano é outro. Também por causa do trabalho e porque a família do meu marido é italiana, então nada mais justo do que eu aprender o italiano para poder me comunicar com eles. E porque eu realmente aprecio outras culturas e gosto muito de línguas. Já é a terceira língua que eu estou aprendendo. A UPF de Omas tem convênio com mais de 70 escolas da rede de ensino de Passo Fundo, Mato Castelhano, Sertão, Ernestina e Bela Vista. Além disso, entidades como a Brigada Militar, sindicatos e associações também estão conveniadas para ter desconto nas mensalidades. Nós temos tido pessoas que nos procuram, por exemplo, quando veio essa empresa Manitowoc para cá, era necessário ter curso de inglês, então foi um dos requisitos para as provas para o mercado, no caso para a seleção para essa empresa, foi bom domínio de língua inglesa. E não só disso, de outras atividades, também quem trabalha com hotelaria, Passo Fundo cada vez mais tem recebido eventos internacionais, festival de folclore, jornada nacional de literatura, que é nacional só no nome, há mais de uma década internacional com um grande número de estrangeiros. O Centro de Línguas também oferece preparação para intercâmbio em qualquer idioma. A ideia é que dentro da sala de aula se use a língua em atividades reais de uso, onde é trabalhada toda a produção e expressão oral e escrita e a compreensão auditiva. São oferecidos, então, cursos de alemão, francês, italiano, japonês, inglês, como cursos regulares de 60 horas por semestre. Nós temos ainda libras, língua brasileira de sinais, cursos de culinária e cursos de cultura italiana. Vale destacar também que nós temos curso de inglês instrumental com a professora Yara Pavinato, que prepara as pessoas para as provas de proficiência para mestrado e doutorado. Ainda é possível ter mais um benefício, que é a questão do desconto amigo, que é uma promoção que nós temos até o dia 15 de agosto, onde você, sendo aluno da UPF, traz um novo aluno para a escola, recebe 10% no valor total do curso, não na parcela. Uma ótima oportunidade. Bom, e as matrículas já estão abertas, vão até 15 de agosto. Quem tem interesse pode entrar em contato com a UPF Idiomas pelo e-mail upfidiomas.upf.br ou pelo telefone 3316 8510. Bom, conhecer municípios isolados, ajudar comunidades e entender mais sobre a formação do país é uma experiência que pode ser vivida por alunos que participam do projeto Rondon. As inscrições estão abertas, vão até o dia 11 de agosto. O projeto acontece em janeiro do ano que vem, no município de Araçagi, na Paraíba. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa proposta com a coordenadora de projetos especiais aqui da UPF, professora, doutora Ana Maria Belani Migô. Professora Ana, é sempre um prazer lhe receber aqui na UPF TV. O prazer é meu estar aqui, em especial para estar falando desse assunto tão importante, né, Thaís? Realmente, conhecer o Brasil não basta andar sobre o seu mapa, né? Tem que se debruçar sobre ele. Então, o projeto Rondon é uma oportunidade. O projeto Rondon, ele foi um dos primeiros projetos de extensão do país. Desde a década de final dos anos 60 aos anos 70, que ele existe, depois ele teve uma parada e retornou a partir de 2005. Então, eu costumo dizer, e está escrito nos alfarrabos do projeto Rondon, que o projeto Rondon é uma sala com mais de 8 mil quilômetros do país. Então, levar essa juventude a conhecer o seu país, a levantar a sua bandeira, a conhecer os seus problemas, a se interessar por esses problemas, é para além da sala de aula, né? É um exercício de cidadania, porque o projeto Rondon é uma lição de vida e cidadania. Bom, a UPF tem uma participação intensa e você nos traz números, professora Ana, que mostram o quanto a universidade é ativa nesse projeto que acontece em todo o Brasil. Perfeito. Thais, desde 2005 a universidade vem participando, mas mais efetivamente, a partir de 2009, a universidade se fez reconhecer. A UPF tem um trânsito muito grande dentro do Ministério da Defesa, junto ao projeto Rondon. Nós somos uma das universidades bastante reconhecidas. De lá para cá, nunca ficamos fora do projeto Rondon. Nós já levamos 250 alunos da UPF de todos os cursos, de todas as áreas. Já participamos de 34 operações que foram feitas de lá, então, não ficamos fora de nenhuma. Já participamos de três operações embarcadas. Em 2012, eu fui coordenadora de uma operação embarcada no Rio Amazonas, onde a gente atendeu toda a comunidade ribeirinha. E eu levei 20 alunos de todas as IEs do país para coordenar. E já participaram 15 professores dessas operações. A UPF, ela tem um quanto, né, de atendimento, através dos seus cursos, de mais de atendimento de mais de 6 mil munícipes, né, em todo esse país. E o projeto Rondon, num todo, desde 2005 para cá, ele já levou 18 mil estudantes universitários de todo o país para conhecer os mais rincões longíquos desse país, né. E é uma experiência muito agradável, porque os alunos, eles costumam dizer para nós que quando eles voltam do projeto Rondon, eles voltam com uma outra alma, uma outra vida. Tanto para a vida pessoal, quanto para a vida acadêmica e, importante, para a vida comunitária. Eles acabam adquirindo um olhar para além da sala de aula. Realmente, o projeto Rondon é uma sala de aula com mais de 8 mil quilômetros quadrados. Bom, professora Ana, quem quiser ir a Arassagina, Paraíba, janeiro e um pouquinho de fevereiro do ano que vem, é preciso quais condições? Bom, primeiro estar da metade do curso em diante, né. Não estar no último semestre, porque às vezes a operação ocorre posterior à formatura e aí nós, e é um requisito legal, está regularmente matriculado. Nesse caso, nesse momento, pertencer à área de saúde, educação, esporte, lazer e comunicação e cultura. Ou seja, muitos cursos. Muitos cursos da nossa área. E nesse momento, Thais, dia 17, estamos indo agora para Pernambuco, em Canhotinhos, levando uma turma que vai trabalhar a outra vertente do projeto Rondon, que é o conjunto B, que é trabalho, associativismo, cooperativismo, né. Então, é uma, é um, é um, como eu vou dizer assim, um exemplo. Os alunos dizem para nós, né, e eu até escrevi há esses tempos, que projeto Rondon não se explica, projeto Rondon se vive. E se sente, né. E se sente. E ficou interessado, quem é aluno da universidade, ficou interessado, faz contato aonde? Na divisão de extensão, no 3316-8251, né. A nossa equipe da divisão de extensão está pronto para atender. Lembro, né, que tem alguns requisitos importantes. Além de estar na metade do curso em diante, o aluno precisa apresentar um atestado de saúde, um atestado odontológico. Ele precisa apresentar um plano de uma atividade, referente à região aonde a gente vai participar. E ele vai concorrer, né, porque infelizmente a gente só tem oito vagas, né. O projeto Rondon, ele é composto, cada IES pode levar oito alunos e dois professores coordenadores. E felizmente tem muita gente interessada, o que é ótimo, né. Isso é maravilhoso e esperamos contar sempre com essa comunidade acadêmica, que é muito receptiva, afetiva e o mais importante, Thais, muito competente. Tá certo, professora, obrigada. Bom trabalho para você. Está aí o telefone à disposição para que a comunidade possa, a comunidade UPF possa entrar em contato. Exatamente. Obrigada e bom trabalho. Também. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar aqui no estúdio com o médico gastroenterologista Ricardo Zanin sobre os riscos de uma má alimentação e com isso a obesidade. Você vai ver ainda hábitos alimentares de quem prefere ser um vegetariano. Este tipo de alimentação previne a hipertensão, por exemplo. A gente fala sobre esses assuntos já já. A gente fala sobre esses assuntos já já.